Ah, o vídeo de hoje está muito gostoso! As flores estão surgindo novamente, a temperatura está amena, os animais estão acordando do longo período de hibernação. Ufa! A primavera chegou! Para te colocar ainda mais no clima da estação, que tal aprender algumas palavras em inglês típicas dessa época do ano? A spring, ou primavera, é a season que acontece entre os dias 22 de setembro e 21 de dezembro no Hemisfério Sul. Durante esse período, é comum vermos alguns acontecimentos, como o blooming, ou florescer das árvores e plantas, que deixa as paisagens bem mais bonitas. O weather também muda, e é uma delícia curtir a breeze, ou brisa naquelas tardes quentinhas de primavera. Dependendo de onde você mora, tenha sempre uma umbrella, para não ser surpreendido por uma drizzle, que é aquela chuva fina e fraquinha, ou uma shower, que vem pesada, mas passa bem rápido. O que fazer na primavera? Para aproveitar cada dia da primavera, que tal conhecer os nomes de algumas atividades em inglês que você não pode deixar de fazer? Have a picnic! Encontre um parque ou uma praça bem legal para fazer um piquenique com quem você gosta. Separe frutas, doces, sucos e guloseimas para aproveitar o clima ao ar livre. Ride a bike! Andar de bicicleta gera uma sensação muito gostosa, então, separe o capacete, escolha um local adequado para andar em segurança, e vá aproveitar! Hike! Se você é mais aventureiro e gosta de estar em contato com a natureza, fazer uma trilha é a atividade ideal para a primavera. See the sunset! Para encerrar o seu dia, que tal assistir a um belo pôr do sol? Escolha um lugar alto e com uma boa vista para curtir cada minuto dessa experiência super legal! Você conhece alguma outra palavra ou atividade tradicional dessa época do ano? Então escreva aqui nos comentários! Lembre-se de se inscrever aqui no canal do Yazidi, de deixar o seu like e de ativar o sininho das notificações. O conteúdo de hoje está chegando ao fim! Espero você no próximo vídeo! Bye!